Pro Murilo Azevedo eu vou explicar o que vai ter Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Se tu tá brigado com sua mulher Vou te dar um conselho, mete o pé pro cabaré Porque lá vai ter várias pra nos satisfazer Porque lá vai ter várias pra nos satisfazer E elas vão fazer os seus problemas esquecer E elas vão fazer os seus problemas esquecer Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Quando ela me mama, eu esqueço dos problemas Eu gosto muito dela quando ela vem câmera lenta Ela é fogueta e numa mig se arrebenta Ela é fogueta e numa mig se arrebenta Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Vai ter, vai ter PPK pra nós comer Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk porra É a fonte do funk porra Se tu tá brigado com sua mulher Vou te dar um conselho, mete o pé pro cabaré Porque lá vai ter, várias pra nos satisfazer Porque lá vai ter, várias pra nos satisfazer E elas vão fazer, os seus problemas esquecer E elas vão fazer, os seus problemas esquecer Vai ter, vai ter, PPK pra nós comer Vai ter, vai ter, PPK pra nós comer Vai ter, vai ter, PPK pra nós comer Quando ela me mama, eu esqueço dos vasos Eu gosto muito dela quando ela vem com a meia lenta Ela é fogueta e numa mix arrebenta Ela é fogueta e numa mix arrebenta Vai ter, vai ter, PPK pra nós comer Vai ter, vai ter, PPK pra nós comer Vai ter, vai ter, PPK pra nós comer 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 Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original